Fui lá, cadê? Fui lá, cadê? Fui lá, cadê? Ô, Ender, amanhã é essa aí, ó. Você vai... Aí, ó, amanhã é essa, viu? Você vai, é o máximo possível na pista e depois você puxa. Sobe, é só... Quanto mais você puxar, a melhor é. Mais devagar, né, irmão? Às vezes você não pega a puxada de uma vez, né, hein? O avião não ganhou velocidade ainda, você é bom. Ah, que engraçado! É bom de fazer isso, né? Tem que fazer o alto. Nossa, eu não vou fazer o espaço, né? Faz isso e não desce. Não faz o que eu vou fazer o alto. E agora é o alto? Agora é o alto? É o próprio alto. Aquece o porno, carácio, 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 carácio. Aô, corria, corria. E mais uma arma delícia Comprou um controle JET6 Fica um controle Fala do RT 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 é importante é importante é importante é importante eu vou dar um look pro César eu vou pensar no look mais rápido da sua vida o look do César vai fazer assim nossa senhora não não, parado pode vir pode curvar lá e vir pode fazer outra curva agora 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 desligou também desligou também e aí